Um, dois, três. Um tostão da minha voz. Mais perto. Oooooop! Vocês estão muito desanimados, é porque é o último dia, né? Ficaram aí até tarde e tal. Bem, boa tarde a todos. Eu vou só falar aqui quem está aqui, que vocês já conhecem também. Mas qual que é a ideia, né? Vocês devem ter visto, não sei se vocês viram, na programação está escrito lá Os Lunáticos, né? E a ideia aqui, nós não temos apresentação nem nada, nós vamos bater um papo mesmo sobre alguns temas que a gente acha aí que são interessantes, tá? O primeiro de todos, daqui a pouquinho nós vamos falar, mas vocês já devem saber, já vão fazendo suas apostas aí. Bem, eu sou Sérgio Sacani, sou do canal do Space Today, no YouTube, tem um blog também. Salvador Nogueira. Fala, pessoal. Boa tarde. Eu tenho um blog na Folha, chamado Mensageiro Sideral, tenho um canal no YouTube também com o mesmo nome. E o Schwarza aí, que todo mundo vai conhecer. Bom, esse é o Loba Loba. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Schwarza, do canal Poligonautas, um canal modesto aí, que tenta falar de ciência aí, com 10 vídeos semanais agora, né? E vamos aí bater papo, né? Sobre esses temas que estão na boca do povo, de quem gosta aí de astronomia. Aí a ideia é o seguinte, se tiver alguma pergunta que você está com muita vontade de fazer na hora, pode levantar a mão, mas a gente vai guardar também para o final, se quiserem perguntar também, tá bom? Então, nós vamos começar, né? A gente selecionou alguns temas, depois vocês podem até propor outros, se sobrar tempo. Mas o primeiro que vocês devem estar sabendo é que terça-feira agora, finalmente, depois de muitos e muitos anos, para quem acompanha, né? Como a gente, vai ter o lançamento do Falcon Heavy, que é o novo foguete de um cara chamado Elon Musk, que é tipo o herói aí da nova geração, né? Homem de ferro. O homem de ferro. Tony Stark da vida real, né? Tanto que ele aparece, né? Sim. Em um dos filmes, ele aparece ali no restaurante, meio de relance. O Elon Musk treinou o ator Robert O'Neill Jr., para ele parecer um magnata mesmo da tecnologia, né? Então, o Elon Musk ali é meio mesmo Iron Man. É isso mesmo. O homem de ferro fez um laboratório, né? Exato. Para o relance mesmo. E depois de teste, depois de muita conversa, terça-feira, quatro e meia da tarde, hora de Brasília, abre a janela de lançamento do Falcon Heavy. E vai ser um negócio, assim, de se der certo. Ele mesmo fala, né? Se der certo, vai ser espetacular. Se der errado, também. Vai ser um espetáculo. Porque vai ser lógico que a gente sempre torce para dar certo. Então, é um foguete, é um negócio revolucionário. É um negócio que tem um lado marqueteiro gigantesco, né? Que ele está levando o carro dele. O carro é da empresa dele também, a Tesla Motors, né? Ele colocou o carro lá dentro do foguete. E isso, óbvio, que gera uma mega do mal, né? Tem gente que adora e tem gente que desce o cacete nele, né? Mas é tudo dele. O foguete é dele. O carro é dele. Ele faz o que ele quiser para aquilo ali, na verdade, né? E ele mesmo falou, né? Que eu podia colocar um saco de cimento, mas um carro é muito mais legal, né? Então, pode falar um pouquinho aí, Salvador. Bom, eu acho o seguinte, a primeira coisa que eu queria ouvir de vocês, na verdade, é qual é a expectativa de vocês para o lançamento? Vocês acham que vai dar certo ou não vai dar certo? Porque, assim, tem várias coisas que depõem contra esse lançamento. A primeira delas é que o foguete estava prometido para 2013 e está saindo em 2018. Tudo bem que o Elon Musk, uma das características dele é prometer prazos impossíveis de cumprir. E essa já é uma tradição, mas o foguete está lá em pé. Exato. A segunda coisa é que são 27 motores que precisam se acender ao mesmo tempo, sem falha, para o foguete voar direitinho. E a terceira coisa é que eles já admitiram que o estresse a que o veículo vai ser submetido é uma coisa muito mais complexa do que eles imaginaram quando eles falaram, simplesmente, vamos juntar três cores ali do Falcon 9 e fazer o Falcon Heavy. Então, a minha pergunta para vocês, para dar um kick-off nesse assunto, é... Vai voar ou vai explodir? Não, eu, particularmente, eu acho que vai voar mesmo, porque boa parte do atraso foi o core central, né? Que é o que vai sofrer maior estresse aerodinâmico. E eles atrasaram muito, porque eles tiveram que refazer várias vezes, né? Então, eu acho que eles estão preparados para voar. A plataforma também, né? Foi toda modificada e tudo, né? Mas a minha expectativa é que voe. E é isso, Luiz? Olha, eu estou com a expectativa alta e eu espero que dê muito certo, por causa que a NASA, agora ela está falando que quer voltar para a Lua. E o SLS, que é o foguete que eles estão desenvolvendo, além de não estar pronto, ele é um foguete muito caro. Cada lançamento vai custar um bilhão de dólares. E o Falcon Heavy seria uma opção barata de mandar, né? A cápsula Orion, as missões até a Lua e, eventualmente, até Marte. Então, a minha expectativa é muito alta. Espero que não dê nada errado, porque eu quero... Uma coisa que eu falo muito no meu canal é que as pesquisas espaciais, elas, às vezes, andam em passos lá muito longos, demoram muito, né? Então, muita coisa que a gente vê, falar sobre astronomia e sobre a astronáutica, é coisa que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Então, eu fico torcendo para que tudo dê certo, para eu ver em vida, né? Conquista de Marte e etc. Então, eu estou aqui ansioso e esperando que dê tudo certo nesse lançamento. Bom, eu acho que vai voar, mas eu não estou apostando que vai. Eu não colocaria minha mão no fogo. E eu imagino quem deve estar roendo as unhas é a NASA. Porque, apesar de ela não ter nada a ver com o lançamento, se o Falcon Heavy detonar a plataforma 39A, e o detalhe é essa. Essa é a mesma plataforma de onde voaram as missões Apolo para a Lua. Depois, muitos dos ônibus espaciais decolaram de lá também. É uma plataforma que a NASA alugou para a SpaceX, lá no Centro Espacial Kennedy. E é a única plataforma da SpaceX que está preparada para lidar com futuros voos tripulados. E a SpaceX espera fazer os primeiros testes da sua cápsula tripulada para levar astronautas à Estação Espacial Internacional, ainda neste ano. Só que, se o Falcon Heavy explodir e destruir a porcaria da plataforma, até eles reformarem, isso vai causar um atraso enorme no projeto de enviar gente à Estação Espacial Internacional de solo americano. Algo que não acontece desde 2011, quando o ônibus espacial foi aposentado. Desde 2011, os americanos, para irem ao espaço, dependem de comprar carona dos russos. E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas eles não são exatamente os melhores amigos nesse momento. Existe uma treta aí, inclusive, alegações de que a Rússia influenciou na eleição americana. E, de outro lado, os americanos ficaram meio irritados, sobretudo na gestão anterior, com a invasão da Crimea lá na Ucrânia. Enfim, eles não estão melhores amigos. E a Rússia sabe que esse aluguel de passagem aí está para acabar. Então, eles estão enfiando a faca. Cada astronauta americano custa uma fortuna para voar a Estação Espacial. É essencial para a NASA que ela tenha essa capacidade de mandar gente ao espaço por meio da SpaceX e por meio da Boeing. E disso vai depender a plataforma 39A. Então, se explodir, o negócio fica realmente dramático. Tanto que o Elon Musk declarou que ele já considera satisfatório se o foguete se ergueu o suficiente para não estourar a plataforma. O que acontecer depois, não importa. Mas agora, eu estou pilhadaço para fazer, para ver esse lançamento, porque eu acho que não houve nada nem remotamente parecido na história dos foguetes. E vejam só vocês, e aí eu quero perguntar do entusiasmo de vocês. Porque é o seguinte, o Falcon Heavy são três primeiros estágios do Falcon 9 amarrados juntos, um trio, e o segundo estágio lá em cima. Vocês talvez tenham acompanhado aí os últimos lançamentos da SpaceX. A SpaceX desenvolveu uma tecnologia para pousar de volta o primeiro estágio. Então, ele vai lá em cima, solta o segundo estágio, depois ele desce e com retropropulsão ele pousa de volta, às vezes na plataforma em solo, às vezes numa plataforma no mar, numa balsa. O Falcon Heavy, como tem três desse, nós vamos ver três pousos de primeiro estágio no mesmo lançamento. Dois no próprio, em terra, em plataformas em terra, e um, o último, na balsa no mar. E além disso, tem a coisa que o Sérgio falou, que eu estou muito curioso para ver, que vai ser o primeiro automóvel no espaço. E assim, não só ele vai ser o primeiro automóvel no espaço... Tocando o David Bowie. Exato, tocando o Space Audit do David Bowie. Mas não só ele vai ser o primeiro automóvel no espaço, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar para mostrar não só o lado marqueteiro, mas o lado técnico da SpaceX, ele vai ser o primeiro veículo de qualquer tipo, privado a deixar a órbita da Terra. Então, quer dizer, pela primeira vez uma empresa e não um governo lança alguma coisa para além da órbita da Terra e vai ser um carro. Então, tudo isso eu acho que vai ser muito empolgante. O que vocês acham? Eu acho que é interessante porque vai descentralizar aquela coisa toda da NASA. Tem a Boeing, que também está se aventurando nessa coisa de pesquisa de áreas espaciais. Tem a Virgin. Então, acho interessante mais pessoas, mais empresas ficando engajadas nessa coisa de explorar o espaço, investir nisso. Porque vai sair agora, no começo de fevereiro, o orçamento do governo Trump para pesquisas da NASA. E a NASA está acreditando que vai ser um orçamento bem chifrinha, não vai ser aquela coisa. Então, eu acho muito importante e acho bem relevante que tenha outras empresas engajadas em fazer esse tipo de pesquisa. e só um adendo, me ocorreu aqui uma coisa que o Elon Musk, você falou de prazos malucos que o Elon Musk faz, né? E aquele turismo que vão fazer em torno da Lua? Não se falaram mais nada, né? O turismo em volta da Lua, esse aí, eu acho que é uma viagem dele. Esse não vai, não vai. Mas o lance de levar um carro é um negócio sensacional. Muita gente desceu o pau nele, né? Mas muito. E é aquele negócio, cara. É um negócio espetacular mesmo, entendeu? E nada tocando música. Aí o pessoal, ah, pra que vai tocar música se ninguém vai ouvir no espaço? E tá aí, cara, que ninguém vai ouvir. E ele deve colocar câmera no carro e câmera, não sei aonde, vai ser um espetáculo. O negócio Salvador falou muito interessante do negócio da plataforma. Só pra vocês, não sei se vocês lembram, em 2016, um foguete Falcon 9 explodiu na plataforma durante o teste. A SpaceX levou um ano pra reformar, que é a plataforma do lado, que é a chamada Plataforma 40, levou um ano pra reformar a plataforma. Ou seja, a explosão de um foguete, no mínimo, é um ano de atraso. E eu faço live lá no meu canal de lançamento e muita gente fica brincando, né? Ah, vai explodir, vai explodir. E eu falo, cara, tudo bem. Eu entendo até por que você tá querendo que exploda. Todo mundo quer ver desgraça mesmo. Mas põe o negócio... Vai assistir o Michael Bay, né? Quer ver a explosão? Mas põe o negócio na cabeça. Um foguete explodindo é, no mínimo, um ano que você atrasa tudo. Tudo fica atrasado. Tudo para. Porque tem que fazer relatório, tem que ver quem foi a culpa, tem que montar a plataforma de novo, ela vai ter que passar por testes. Fora que é um lugar histórico, igual o de Salvador, entendeu? Onde lançou a missão para a Lua e os ônibus espaciais. Então, nós estamos na torcida aí, vai ser muito legal. Terça-feira, 4h30 da tarde, hora de Brasília. Então, pare tudo o que você estiver fazendo. Salvador vai fazer live lá, né? Salvador vai fazer live e eu também. Nós vamos ser concorrentes. Nós vamos fazer. Eles vão estar lá e eu vou estar lá no meu. Nós vamos ser concorrentes lá na hora, brigando lá pela audiência. Globo e SBT brigando aí. Muita gente fala, né? Eu faço live e fala, ah, você não chama o Schwarz e o Salvador? Vocês são tudo brigados? Eu falo, é, são tudo brigados. Porque é só assim para a gente crescer no YouTube, né? A gente tem que aparecer no Treta News, cara. A gente tem que bolar uma treta, aparecer no Treta News e aí a gente cresce. É o sonho nosso. Mas eu acho que é isso, né? De Falcon Heavy, eu acho que é isso, né? Então, é, expectativa lá em cima. Mas, Sérgio, você tem alguma notícia aí desse turismo da Lua ou foi só... Cara, ninguém falou mais nada, né? Ninguém falou mais nada. O problema é que tem que ter a cápsula, né? Para levar a gente que ele não testou ainda. É, exato. O que eu acho é o seguinte, não é que não vai acontecer. Agora, é certeza que não vai acontecer até o fim de 2018, como ele tinha prometido. Porque tem uma série de coisas. Isso na semana que ele anunciou, e eu me lembro com muita clareza, porque era a semana de carnaval. E eu tinha ido para o interior do Paraná e eu falei, eu vou levar só um celular e eu vou ficar cinco dias sem trabalhar. Nossa, incrível. No meio, tem o Elon Musk que anunciou, ah, vou mandar dois negros para a Lua. O que aconteceu? Eu escrevendo uma terinha lá para a Folha no celularzinho. E eu achando que não ia trabalhar no carnaval. Então, eu lembro com muita clareza. Mas o que estava claro desde o início é o seguinte, tem um monte de coisas que precisam acontecer para que esse voo seja possível. Então, quer dizer, a cápsula tripulada dele precisa voar, ainda não voou. O Falcon Heavy precisa funcionar, ainda não funcionou. Em funcionando, os caras precisam certificar ele para um voo tripulado, ainda não certificaram. Então, tem toda uma série de coisas que precisam ser feitas, que às vezes frustram as pessoas, que elas querem ir, que as coisas aconteçam amanhã. Mas não, existe todo um protocolo de segurança que precisa ser observado para você fazer uma missão dessa complexidade. Não há tempo hábil para isso acontecer até 2018. Não vai acontecer. E, claro, se qualquer merda acontecer no meio do caminho, com o perdão do meu francês, se o Falcon Heavy explodir semana que vem, pode pôr mais uns dois, três anos nessa brincadeira. Então, tudo depende de todas as coisas que a SpaceX quer fazer ao longo de 2018 darem certo para aí a gente poder ter isso. Nesse momento, é prematuro até falar em data, porque a gente não sabe quando as coisas vão voar e quando elas vão ser certificadas. Mas eu acredito que vão acontecer, que vai acontecer se voo. E não no prazo que eles deram, mas, possivelmente, antes da NASA mandar seus próprios astronautas ao redor da Lua, o que está hoje marcado para 2023. É, e para mandar vocês... Quando vocês verem um foguete que tem uma torre de escape em cima, porque a coifa é aquela coisa redonda, ali não pode colocar gente, né? Para colocar gente, tem que ter uma torre de escape que, se der algum problema, ela é jetta, né? Junto com a turma. E você não vê a hora nenhuma. Pelo menos eles não apresentaram nada ainda, né? A NASA, pelo menos, já apresentou a da Orion, né? O teste lá da cápsula, da torre, né? É, na verdade, a cápsula da SpaceX tem uma coisa, um design diferente para isso, que, em vez dela ter a torre de escape, ela tem os retrofoguetes que ejetam a cápsula em caso de perigo. Esse teste já foi feito, inclusive. E, apesar de ser meio assustador você imaginar que vai ter gente num negócio desse, eles mostraram que os astronautas sobreviveriam a uma ejeção dessa. Mas é totalmente desagradável. Você vê o teste e o negócio balança, vira de ponta cabeça e abre o paraquedas e cai todo... Nossa, deve dar um enjoo danado aquele negócio. Mas, enfim, é melhor do que morrer, né? É, sobrevive, sobrevive. A Rússia falou recentemente que vai abrir agora para turismo espacial. Eles vão fazer uma cápsula, que agora eu esqueci o nome dela, e que vai tentar ser, no máximo possível, confortável, né? De quatro a seis pessoas na cápsula. Isso, acho que é isso, exatamente. Vai ser legal levar a gente para o espaço que acaba com essas desconfianças que as pessoas têm, que o espaço é toda uma projeção inventada pela NASA. Vamos falar de Marte, então, né? Marte está lá, né? O Curiosos está lá. Muito legal. Essa semana até, né? Falando de Marte, ele está num lugar ali, ele trabalha dentro de uma cratera, né? Essa cratera, há milhões de anos atrás, ela era um lago gigantesco. Uma parte dela era um lago, outra parte era um rio. E isso é muito interessante, porque se era um lago, tinha água. E se tinha água, pode ser que tenha tido vida. E esse que é o grande tchan do Curiosity, né? O Curiosity, o que ele faz? Basicamente, faz o trabalho de um geólogo, né? Ele vai lá, pega a rocha, analisa, e tenta procurar a data daquela rocha e tudo mais. E hoje ele está num lugar ali, numa montanha, no meio dessa cratera, tem uma montanha, cinco quilômetros de altura. Ele tirou uma foto, que ele mostra um panorama da cratera, mostrando todo o caminho que ele já percorreu. Um negócio muito legal mesmo, tá? Mostrando toda, desde o lugar de pouso, as dunas por onde ele passou, até chegar onde ele está. Ele está lá há cinco anos, né? Cinco anos que ele está lá, né? Chegou lá em 2012. E tem um outro rover lá, que é o Opportunity, né? Que está há 14 anos explorando Marte. Sendo que a missão original dele era de três meses, era 90 dias. Isso aí o pessoal não lembra também, né? Só lembra quando dá desgraça. Quando o negócio está certo, ninguém fala. E estão lá, né? E agora, mais recentemente, todo mundo aqui fez vídeo, né? Do gelo, da camada de gelo de água, né? Que descobriram lá. Então é um negócio... Marte sempre atiça aí a nossa curiosidade, né? E agora, em maio, a NASA vai lançar um rover lá para Marte que vai perfurar o solo marciano de... Exatamente. Medir a temperatura e vai também, acho que tem um sismômetro para também pegar qualquer tipo de vibração que o planeta tem para estudar o tanto núcleo de Marte, né? E o passado, né? Porque como a Marte não teve uma... Não tem placas tectônicas ativas que nem tem na Terra, então muito do que a infância de Marte tinha se preservou lá, né? Então vai ser um ótimo objeto de estudo. Para saber como é que os planetas como Marte, Terra e Avena são formados, né? Vai ser em maio, acho, se eu não me engano, não sabe? Exato. E acho que deve chegar em Marte e ir lá para novembro, né? Se não acontecer tudo certinho, aí vai ter mais um rover lá estudando o solo de Marte. Agora, eu acho muito interessante o estudo de Marte por duas razões, basicamente. Primeiro por uma que você já tocou, Sérgio, que é o fato de que ele, no passado, ele parece ter sido muito mais parecido com a Terra. Então, quer dizer, com rios, lagos, mares, oceanos e aí, possivelmente, vida. Essa é uma das perguntas ancestrais da humanidade, né? Saber se nós estamos ou não sozinhos no universo. E Marte, de repente, pode guardar essas respostas. E o segundo aspecto é o seguinte, é que se não houve vida em Marte, muito provavelmente haverá no futuro, porque nós queremos ir para lá. E aí você estava mencionando o lance dos jipes robóticos e tal. Você, como geólogo de formação, cara, dá uma perspectiva para a gente de panorama mesmo do quanto esses jipes trabalham e o quanto, se a gente tivesse astronautas lá trabalhando, astronautas geólogos, o quanto a gente poderia fazer mais que os jipes. Porque tem muita gente que diz, poxa, os jipes já funcionam, para que a gente vai mandar a gente? Dá essa expertise para nós aí. Ah, não, né? Nem se compara, né? Mandar um astronauta geólogo. Só para lembrar, né? Só um cientista até hoje saiu da Terra que foi para a Lua, que é o Smith, né? Que ele era geólogo. E ele trouxe, assim, um ganho muito grande na época da missão Apolo. Por quê? Porque ele sabia onde procurar e tudo, né? Então, o geólogo, ele faria. Ele poderia andar mais com maior liberdade, né? Porque o jipe, ele tem todo um problema. A roda dele não pode ir em tal, em determinada área. Pode atolar. Então, o ser humano ali colocaria não só a parte humana do negócio, saberia onde olhar, saberia como fazer os mapas, como fazer o mapeamento geológico mesmo. Coisa que a gente faz na faculdade. E coisa que a gente até viaja para lugares aqui na Terra que são parecidos com Marte. Para fazer e para, quem sabe, estamos sendo treinados para isso, a gente nem está sabendo, né? Mas a ideia é essa mesmo. Mandar um astronauta é uma outra perspectiva totalmente diferente, né? Porque o robô, ele tira, às vezes dá problema, né? A furadeira do Curiosity, deu problema. Então, ele não vai poder mais perfurar tanto igual ele perfurava antes. E isso é muito ruim. Porque ele perfurava, tirava aquele pozinho de rocha e ali ele fazia análise química daquela rocha, né? Daquele pó. E isso, o ser humano lá seria uma outra coisa, seria um ganho. Mas eu brinco, eu sempre chamo o Curiosity do maior geólogo do sistema solar. Porque o trabalho que ele faz realmente é espetacular mesmo. É, e um aspecto interessante nessa coisa do duelo astronauta versus robô é que Marte fica numa distância que está entre 10 e 40 minutos luz, dependendo da posição do sistema solar. Então, a comunicação com o jipe é assim, jipinho, vai pra lá! Aí daqui 20 minutos o jipinho ouve, responde, tá bom, tô indo pra lá. Aí ele anda até lá devagarzinho e tal, não sei o que, para lá, bom, cheguei aqui, manda de novo, mais 20 minutos pra voltar o sinal. Aí os caras, tá bom, então agora fura aquela rocha ali, mais 20 minutos pra lá, 20 minutos pra cá, 20 minutos pra lá. A missão é muito mais lenta. Enquanto se fosse um astronauta pensando ali em loco, o cara ia e, ah, bom, vou caminhar até ali, furar, em um minuto ele fez o que levou três horas pro jipe fazer. Um exemplo claro disso é o Opportunity, que você mencionou, que fez, já tá há 14 anos operando, e acho que quando ele fez 12 ou 11 anos, não me lembro ao certo, ele completou uma maratona. Né? Então fez lá os 42 quilômetros. Poxa, um humano faz uma maratona aqui em algumas horas. Ele precisou de 12 anos pra fazer. Então esse é um contraste importante entre a mobilidade e a capacidade de reagir às coisas que um humano teria lá e que um robô, por melhor que seja, ainda não tem. Talvez tenha um dia, Schwarzer. O que você acha? Você acha que a inteligência artificial vai mudar esse jogo? De repente você vai ter um robô no futuro que você manda lá e ele mesmo decide o que ele vai pesquisar, pra onde ele vai andar e você elimina um pouco desse lag aí de tempo? Acho que a tendência, porque você mandar um robô, uma inteligência artificial pra uma missão arriscada que nem Marte, porque, poxa, Marte é um lugar totalmente agressivo pra ser humano. Lá não tem atmosfera e toda a radiação que vem do Sol pegaria qualquer humano que estivesse lá. O humano pra ficar lá em Marte teria que trabalhar em cavernas ou então com outro tipo de proteção. Então acho que a ideia mais barata e talvez mais prática seria mandar a inteligência artificial pra lá. Tanto é que uma coisa que eu gosto muito de falar de Marte no meu canal é que Marte mostra como a gente tem que cuidar da Terra por causa que Marte é um lugar totalmente agressivo que nem eu acabei de falar. Lá não tem um campo magnético ou lá. Pra viver em Marte o ser humano tem que fazer muito... Pra terra formar Marte teria muito trabalho que demoraria milhares de anos. Então acho que a gente tem que abraçar cada vez mais a Terra por causa que aqui é o lugar que realmente permite que a gente possa desenvolver a vida como a gente conhece. Mas eu acho que sim que acho que seria mais prático e mais barato porque mandar humanos você tá fazendo os sancionados correrem riscos poder pegar câncer lá por causa da radiação que recebe do Sol. Então acho que sim já tem inteligência artificial fazendo pesquisas. Eu fiquei acho que recentemente saiu uma matéria sobre inteligência artificial estudando acho que não sei se é do Buracos Negros uma coisa assim agora não lembro onde que eu vi acho que foi até no seu canal que eu vi. Então acho que sim acho que inteligência artificial seria uma opção mais viável para a gente conseguir evoluir cada vez mais as pesquisas de Marte e entender mais sobre esse planeta. A sonda que o só para lembrar a sonda que o Chuaza falou ela chama Insight alguém aqui mandou o nome para a NASA porque a Insight podia mandar o nome lá e ele escreveu o nome no chip essa semana eles cravaram o chip lá usando nanotecnologia um negócio legal para caramba quem colocou o nome o nome vai para Marte vai ficar lá gravadinho entendeu quem não sabia tem que assistir mais os canais aqui porque todo mundo falou está terminando a hora de mandar o nome entendeu então chama Insight a sonda justamente por causa disso que ela vai olhar dentro do planeta não e pelo que você estava falando Chuaza a minha pergunta imediata é o seguinte como você mencionou todas as dificuldades que seria viver em Marte você é um cético da colonização de Marte você acha que a humanidade não vai colonizar Marte ou vai e foda-se o câncer como é que é? eu acho que é bem complicado responder isso por causa que que nem a gente vai ter o lançamento do Falcon Heavy pode ser que não dê certo pode ser que ele exploda entendeu então tem vários percalços vários desafios a serem superados até a gente conseguir estabelecer uma coluna de humanos lá e a gente tem que como eu falei se você mandar humanos para lá eles teriam que ficar em cavernas ou qualquer outro tipo de lugar que protegesse eles da radiação solar e mesmo que vai o Elon Musk tem um projeto a longo prazo de criar uma atmosfera artificial em Marte fazer umas plantações e elas conseguirem fazer fotossíntese e depois de muitos anos muitos mesmo conseguir gerar uma atmosfera só que essa atmosfera não vai conseguir ficar lá em Marte por muito tempo porque ele não tem muito tem que ter o campo magnético para proteger então a tendência é essa atmosfera ir embora e ele tem uma ideia maluca para reativar o campo magnético de Marte eu não sei se vocês sabem mas ele queria bombardear o interior de Marte com muita bomba atômica para ver se o núcleo voltava a girar para aos poucos gerar um campo magnético e aí gerar uma atmosfera e aí sim e a NASA tem a ideia de colocar balões para fazer um dipolo magnético e criar o campo porque você criar atmosfera sem o campo em pouco tempo a atmosfera vai embora não vai adiantar nada tem que ter o campo ali para proteger do bombardeamento dos raios solares do vento solar uma outra ideia que eu vi eu fiquei impressionado era colocar um satélite na frente de Marte com relação ao Sol ou seja em um dos pontos lagrangianos no L1 e esse satélite ia gerar um campo magnético que ia projetar uma cauda que ia proteger Marte então tem essas ideias mas o que eu acho irônico foi isso que você falou Schwarzer poxa vida será que a gente evoluiu tanto tecnologicamente vai evoluir tanto para voltar a morar em caverna que é de onde a gente começou tudo leva ao ponto de partida nós seremos os homens das cavernas de Marte é isso? não só em Marte mas como na Lua nos tubos de lava eles descobriram mais tubos de lava na Lua e descobrem Marte também porque a ideia é você entrar e morar lá dentro mesmo você sai trabalha mas na hora de dormir você volta lá para dentro dele é bem que você falou mesmo por isso que eu acho que a gente tem que preservar cuidar mais da Terra por causa que é o melhor lugar que tem para o ser humano acho que a gente tem que pensar em Marte como uma expansão não como um substituto como muitas pessoas pensam nossa o ser humano vai migrar para Marte não Marte vai ser uma expansão da colonização humana mas não substituto nenhum lugar vai ser igual a Terra a gente fala de Trapiste fala do sistema de Alpha Centauri próxima B e próxima B quando a NASA soltou a notícia possui o planeta que pode ter vida é que a NASA era muito maqueteira também mas até então não se sabe que se pode realmente ter vida lá porque o próximo A B que é um planeta exoplaneta que tem mais próximo da Terra a 4,2 já emenda a gente já emenda no exoplaneta o próximo A B é um planeta exoplaneta que está a 4,2 anos luz da Terra e até então é um planeta que poderia suportar a vida só que ele recebe muita radiação estelar da estrela que hospeda ele então até esse planeta que a gente fala que é o mais possível de ter vida tem muitos muitos problemas para ele ter vida lá sistema trapiche a mesma coisa e mesmo assim é o mais próximo mas está 4,2 anos luz daqui se a gente fosse viajar sei lá 10% da velocidade da luz ia ser muitos anos para chegar lá então por isso que eu falo a gente tem que cuidar da Terra e não pensar que a gente vai encontrar um substituto porque acho difícil nesse ponto eu sou um pouco cético mesmo acho que a gente tem que cuidar da Terra por causa que devido às instâncias às situações de radiação etc é difícil viver como a gente vive aqui em outro lugar eu acho que colonizar colonizar eu acho que o mais mais viável seria o lance das estações tipo a estação cis lunar que ela é mais próxima da Lua aí você vai lá na Lua visita, explora, volta e em Marte a Lockheed Martin tem a ideia de colocar uma estação ao redor de Marte aí o cara desce trabalha depois ele volta para a estação e fica ali então você não porque isso aí abre uma discussões assim sem fim nós destruímos a Terra agora vamos lá destruir Marte também tudo bem tem mais sete aí para a gente destruir mais uma hora vai acabar os planetas é, não pois é mas é engraçado isso uma vez eu perguntei eu perguntei para um astrobiólogo sobre essa questão e eu estava discutindo especificamente com ele a ideia de pãespermia dirigida ou seja será que a gente deveria tornar Marte o planeta vivo se a gente descobrir que Marte é morto devemos mandar umas bactérias lá fazer fotossíntese mudar o planeta ele falou eu acho que sim porque assim ao mesmo tempo em que a gente estraga muito a Terra a gente tem um impacto ambiental terrível na Terra em Marte quase tudo que a gente fizer vai ser para melhor porque é difícil piorar a Marte não tem muito para onde piorar o planeta já está morto não tem mais o que fazer então tudo que você fizer vai ser para melhor então eu acho que de repente até a colonização de Marte pode ser um projeto de redenção da humanidade tipo, a gente não é uma espécie que só estraga planetas às vezes a gente ressuscita planetas também nós estragamos aquele ali mas esse aqui a gente deu um jeito nele é um ponto de vista mesmo é um jeito de olhar mesmo e sem falar que é o seguinte se você se propõe o desafio de tornar Marte como a Terra tornar a Terra como a Terra é uma moleza passa a ser muito fácil porque a Terra já é praticamente quer dizer as intervenções que nós já estamos fazendo primeiro com a questão da camada de ozônio conseguimos costurar um acordo mundial para cortar o CFC diminuímos a abertura do buraco da camada de ozônio na Antártida quer dizer a humanidade quando ela está afim ela consegue ela é a única espécie que tem a capacidade de enxergar onde ela está fazendo merda e interagir para diminuir isso agora o grande desafio é claro é conter a mudança climática esse é o nosso é a batalha deste século digamos mas eu tenho confiança de que mais cedo ou mais tarde uma ou duas gestões presidenciais americanas para frente ou para trás a gente vai conseguir juntar todo mundo e fazer isso até porque não tem escolha ninguém vai para Marte escapar da mudança climática não vai é melhor morar na Antártida do que em Marte então a gente precisa consertar como o Schwarzer diz a gente precisa consertar e preservar o nosso planeta da melhor maneira que a gente puder nunca vai haver no espaço nenhum outro lugar melhor agora falando um pouco do lance dos exoplanetas que você já começou aí que eu acho que é um tema fascinante porque abre uma quantidade de possibilidades o Sérgio estava falando poxa temos mais sete para estragar não a rigor temos mais bilhões e bilhões de planetas porque a gente descobriu e foi uma descoberta muito recente eu me sinto privilegiado de viver nesta época em que nós saímos de antes de 1995 a gente nem sabia se havia planetas ao redor de estrelas como o Sol 95 é ontem quer dizer 20 anos atrás 20 e poucos anos atrás e agora a gente conhece milhares de planetas e tem a convicção de que praticamente todas as estrelas tem lá os seus planetas algumas vezes o sistema planetário dá xabu vem um Júpiter migra para dentro rebenta com tudo de vez em quando ejetam os planetas para fora mas toda estrela nasce com o seu pacotinho de planetas e o que eu acho mais fascinante nessa pesquisa e você estava mencionando o hype da NASA às vezes é um planeta que pode ter vida pode ter vida mas pode não ter também o pode já é meio você tem que ler ele da forma correta e eu acho que o mais fascinante na verdade não é procurar planetas que sejam iguais à Terra é procurar planetas que sejam diferentes é descobrir toda a variedade que o universo oferece e aí dentro dessa variedade tem uma questão especial que é o seguinte dentro dessa variedade toda quais são os requerimentos para que exista vida porque a essa altura a gente não sabe quando a gente fala de próxima B por exemplo pode ter pode não ter é por uma razão muito simples a gente não sabe quais são as exigências para ter vida a gente conhece só um planeta com vida a gente conhece as características deste planeta mas a gente não sabe por exemplo o sigma é muito baixo igual a gente fala em estatística é tipo nem tem sigma não tem sigma é uma amostra de 1 então não dá nem para você fazer um cálculo estatístico sobre isso a gente não sabe por exemplo se a presença da lua é um fator importante para a existência de vida na terra há quem diga que a lua de certa forma estabiliza o eixo de rotação da terra e nessa de estabilizar o eixo de rotação diminui a variação climática que pode ter no planeta e isso facilita a evolução de formas de vida será? não sabemos porque a gente não viu nenhum outro planeta com vida que não tenha a lua para ver a diferença a gente não sabe há estudos que mostram que de repente a lua na verdade nem tem esse efeito tão estabilizador tudo é muito difícil de você analisar se você não tem uma amostra onde você vai comparar a terra com outros planetas e agora nós estamos chegando justamente nessa era que nós começamos a descobrir outros planetas poxa esse tem a massa da terra mas a estrela dele não é como o sol é uma estrela pequenininha será que isso faz diferença? qual é o nível de radiação que cai nesse planeta? será que isso aí esteriliza o planeta? nós vamos começar a investigar todas essas coisas agora então eu me sinto particularmente privilegiado porque assim não é só que desde criança eu sonhava em ter essas respostas é que a humanidade desde criança sonhava em ter essas respostas e nós somos a geração morreu por conta disso né? exato e nós somos a geração que vai encontrar essas respostas pô me dá arrepio falar isso gente vai acontecer e vai começar em breve aí com o James Webb com os próximos telescópios espaciais qual é a expectativa de vocês nesse campo de pesquisa? cara eu acho o negócio exoplaneta é um negócio fantástico mesmo é um negócio sensacional e os estudos as simulações tudo que os cientistas fazem agora começou o seguinte pra ter vida tem que ter água porque igual diz Salvador a única vida que a gente conhece só existiu por causa da água agora já se fala o seguinte água não é tão importante porque se não tiver tectônica ativa você não tem como reformular aquela superfície misturar os materiais então não tem vida também porque a gente só conhece um lugar aonde tem tectônica né e aí vai então ah os gases pra ter vida tem que ter oxigênio em certa quantidade nitrogênio tudo é muito complicado e eu vou dar até um spoiler pra quem acessar meu canal amanhã descobriram vou dar um spoiler amanhã 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 tem um vídeo descobriram o primeiro conjunto de exoplanetas extragalácticos em outra galáxia usando uma técnica específica ou seja se a gente achava que tinha milhões aqui na Via Láctea agora é certeza que tem outras galáxias isso aí já muda tudo então é um dos temas mais não é à toa que os bilionários da internet o Yuri Milner e o Max Huckenberg se uniram ao Stephen Hawking pra quê? pra tentar mandar uma sonda do tamanho de um chip pra próxima B então é um tema realmente sensacional uma coisa que eu queria recomendar pra todos vocês acompanharem é a série Star Trek a série Star Trek fala muito disso você é fã né e tem um episódio que você deve lembrar que eles encontram um tipo de vida que não é baseado em carbono é baseado em silício e é tipo umas rochas uma rocha disforme lá e o legal de Star Trek é que ele brinca muito com isso a gente é muito limitado na verdade acho que a ciência é cautelosa de falar em vida em outros lugares por causa que leva a pensar em várias coisas e alimenta charlatões por aí então ela é muito cautelosa mas é que nem vocês estão falando a gente está acostumado com a vida que a gente conhece aqui mas nada impede que a vida possa se desenvolver de outra maneira como por exemplo baseada em silício e seria um tipo de vida que a gente talvez nem conseguiria detectar por ser tão diferente a gente nem ia perceber que é um tipo de vida então é uma gama de possibilidades imensas você estudando o exoplaneta você descobre que tem planetas que são praticamente todos feitos de diamante tem planetas que tem temperaturas muito altas e outros planetas que são temperaturas próximas do zero absoluto então é uma diversidade incrível e a gente pode ficar pensando como é que a vida se desenvolveria nesse lugar que nem você falou será que a lua teve um papel determinante na desenvolvimento da vida eu acredito que a vida é altamente adaptável entendeu então ela pode ter se adaptado por uma vida como uma lua do jeito que está aí mas também acho que tem uma gama de outro tipo de possibilidades então é um tipo de pesquisa que mexe muito com a imaginação mas que por conta disso a ciência tem muita cautela em falar em vida por isso que eles falam vida é basada em carbono é basada em água e etc e você acha que tem vida em Nibiru não sei acho que não talvez vida mais inteligente que a nossa porque realmente pra quem acredita em vida em Nibiru não é muito inteligente Nibiru é um tema recorrente na internet por incrível que pareça não, pois é você falou de Star Trek Star Trek é um filme de 2009 o planeta alienígena que eles exploram eles batizaram de Nibiru só de sacanagem verdade 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 mas Nibiru é ficção galera não existe pois é mas o que eu acho interessante e que não é Nibiru tá galera é que tem a gente sabe hoje em dia que a formação dos sistemas planetários é um troço meio bagunçado e as vezes planetas são ejetados e uma das coisas que eles estão descobrindo agora são planetas soltos no espaço que não tem eles não estão orbitando nenhuma estrela então esse é o mais perto de Nibiru acho que nós vamos conseguir chegar e aí você imagina o seguinte será que um planeta desse que não tem uma estrela pode ter vida será que ele a atividade interna dele permitiria a existência de vida a gente está descobrindo no nosso sistema solar mesmo ambientes como das luas geladas de Júpiter e Saturno em que se há vida ali ela independe totalmente do Sol ela vive por conta do efeito de maré ali da energia gravitacional então quer dizer será que esses planetas também soltos no espaço eles também não podem ter vida então falando nisso tem um estudo muito legal porque vocês tem que entender o seguinte o pessoal que trabalha nisso tem lá o Douglas né da Garateia lá que ele trabalha com a área de astrobiologia é realmente espetacular tem um estudo que eles fizeram o seguinte que se a Terra se o planeta Terra fosse chutado pra fora e ficasse isolado congelaria mas como aqui as condições pra ter vida elas já existem elas ficariam ali guardadinhas se algum outro dia a Terra fosse capturada por outro sistema e começasse a orbitar outra estrela aquilo ali poderia reacender aquela vida é um negócio muito interessante isso que é o que o Salvador falou das luas congeladas tá lá o calor do sol não chega lá onde tá a vida porque a crosta de gelo é muito grande mas ela ah mas precisa de calor precisa e ela tem o calor da onde do núcleo ali por conta de toda a fricção então é um negócio muito legal mesmo isso aí tá acabando pois é é como se a vida fosse o cup noodles né você vai lá joga água quente pronto e hoje entrega lá tipo bom acho que é isso então nosso tempo está se esgotando não dá nem a pergunta não dá nada acabou tudo ah desculpa gente falando demais mas ó muito obrigado pela presença de vocês por acompanharem o debate e claro continuem seguindo esse debate e interagindo com a gente nos nossos canais o Space Today do Sérgio Sacani o Mensageiro Sideral meu e do Schwarz ao Poligonautas é isso obrigado gente abraço e aí e aí o Obrigado.